Carlos Alberto é cobrador de ônibus. Na apresentação, ele tinha sinais de espancamento. Foi agredido pela população do bairro, revoltada com o crime que ele afirma não ter cometido. Eu fiz o exame de corpo de delito, fiz o exame lá, não postou nada contra mim. Carlos é acusado de assassinar o próprio cunhado, Augusto Anunciação Neto, no dia 26 de novembro do ano passado. Em depoimento, ele assumiu que na véspera do crime, bebeu a noite toda e consumiu drogas com a vítima. Já na manhã seguinte, o cobrador avisou a esposa que o parente tinha sido assassinado. Saíram juntos para beber naquele dia, retornaram, cada um foi para seu imóvel. Não havia sinais de arrombamento. Uma pá que foi utilizada no crime desapareceu e o genitor da vítima disse que anteriormente, quando o autor anunciou que a vítima, Carlos, estava morta, ele visualizou essa pá. Pá essa que desapareceu antes mesmo da polícia chegar. Algumas pessoas do bairro disseram que ele pretendia fugir para São Paulo. Então, nós achamos por bem, pedi a temporária, até para que esses exames periciais fossem concluídos. Carlos foi detido e encaminhado à carceragem, onde vai aguardar a decisão da justiça. Se for condenado, ele pode pegar até 15 anos de prisão. Obrigado. Obrigado.